A receita do dia hoje, daqui a pouco a gente chama a Maria Laura pra vir provar essa delícia, né? Porque pra começar bem a semana, né? Essa receita super especial, super doce. Maria Laura, daqui a pouco a gente chama pra você vir comer dessa receitinha aqui. E a gente aproveita também já pra compartilhar com você que tá em casa aí essa receita do dia, né, meu amor? Você trouxe aí um... Que delícia! Bolo é o red velvet, né, com morango. É uma mistura que você faz. Olha que lindo que fica, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o resultado final. Que é o nosso copo da felicidade. Olha isso aqui, gente. Tem várias montagens, né? Aí fica lindo de todo jeito. E é uma delícia essa mistura, essa combinação de texturas. É uma maravilha. É o copinho da felicidade, ó. Olha que coisa mais linda. Você quer aprender pra ele? Inclusive, vou deixar também aqui uma dica pra você que tá assistindo o nosso programa que de repente tá sem trabalhar, tá precisando montar o teu negócio, né? Tá com a autoestima lá embaixo porque não consegue arrumar emprego. O emprego tá difícil, né? Mas assim, nada na vida é impossível, tá, gente? Tudo que a gente quer, a gente precisa realmente ir atrás dos nossos sonhos. E aí você de repente tá aí assistindo o programa. Poxa, Carla, eu tô precisando fazer alguma coisa ou pra aumentar a minha renda, porque você tá trabalhando, mas não tá dando pra pagar as contas, porque as responsabilidades são muitas. Ou mesmo pra você que tá sem trabalhar e tá procurando, ó, uma luz lá no caminho. O que é que eu posso fazer? Você pode aproveitar hoje essa receita aqui que a gente tá compartilhando com vocês pra de repente montar o teu próprio negócio. E aí eu te pergunto, como é que você começou na culinária? Bom, já faz 10 anos que eu comecei, né, essa paixão pela confeitaria. Comecei vendendo brownies na faculdade, né? E aí quando eu vi, eu já estava fazendo bolo confeitado, docinho, e fui descobrindo cada vez mais essa paixão, né, por essa área doce, né? E a gente trabalha com vários produtos hoje, e o Red Velvet é um bolo que conquistou os clientes. O Red Velvet é maravilhoso. Porque é maravilhoso, ele tem várias formas de montagem. Tem o copo, você pode fazer o vulcão, que a gente vai trazer o vulcãozinho, né? Aquela mistura no vulcão. Então tem várias possibilidades, né? Então é maravilhoso. E aí, Alessandra, você se formou? Eu fiz direito até o sétimo período, só que desisti por conta da paixão pela confeitaria. E me dediquei à confeitaria. E tá aí, gente, super feliz da vida. Tem a empresa dela, já são 10 anos, que cresce a cada dia. A gente tem que fazer também o que a gente ama. Não adianta nada você, por exemplo, se forma em um curso que você tá fazendo ali. Muita gente faz praticamente por obrigação ou imposição dos pais, ah, e tal, mas que você não gosta. Eu acho que a gente tem que fazer na nossa vida aquilo que a gente se sinta bem, que a gente te ame, que a gente se sinta feliz, que a gente diga, poxa, isso aqui vai ser o meu trabalho, mas vai ser pra mim também a minha felicidade. Uma realidade. Porque se a gente não trabalhar com amor, gente, é incrível, não vai fluir. Tem que ter amor, com certeza. E aí eu tenho certeza que você nunca se arrependeu e nem vai se arrepender da escolha que você fez na sua vida. Nunca me arrependi. Realmente a cozinha é a minha paixão. E a gente vai mostrar um pouquinho, né, aqui hoje, como eu sou apaixonada pela culinária, pela confeitaria. E aí a gente já aproveita e mostra pra você aí que tá em casa a receita do dia. Já pega o papel e caneta aí, já começa a anotar os ingredientes. Ou então você vai tirar um print da tela, do teu celular e já vai anotar aí a receita desse bolo red velvet. Pra massa você vai precisar de 3 ovos, 210 gramas de açúcar cristal, 100 gramas de manteiga, 50 ml de creme de leite, 50 ml de leite de coco, 200 gramas de farinha de trigo sem fermento, 10 gramas de fermento e o corante vermelho. Lembrando que na gastronomia, gente, tudo é pesado, tá? Então, assim, não tenta fazer, colocar algum ingrediente a mais, alguma coisa que você coloca a mais, porque vai dar, lá no resultado final, não vai dar certo, né? Isso, Carla. Então, aqui a gente já tá com todos os nossos ingredientes pesados, já tô colocando aqui na batedeira. Você vai começar colocando a manteiga, o açúcar e os ovos. Então, aí você vai bater primeiro essa misturinha, até virar um cremezinho. Vamos lá. Vamos lá. Dá um pouquinho. E dá outra mexidinha pro açúcar, às vezes que fica no fundo, né? Misturar bem, ficar tudo homogêneo, tá? Então, enquanto você vai misturando aí pra poder bater de novo, deixa eu aproveitar aqui pra mostrar pra você que tá em casa, aqui em Teresina, a rede municipal de educação, está desenvolvendo o programa Laço Amarelo, voltado para a saúde mental. Você entende demais. A gente traz aqui o nosso Revista Meio Noz pra você que tá em casa aí assistindo o nosso programa. Bom, já batemos o... A mistura inicial, já foi batida, ó. Manteiga, ovos e o açúcar. Temos aqui essa textura, vocês podem ver, já tá bem homogenizada, ó, a massa. Agora a gente vai acrescentar aqui a nossa misturinha, que a gente já tá medida, né, de creme de leite e leite de coco. As quantidades vocês podem acompanhar na receita, né, que tá disponível, certo, gente? Dá a diferença no sabor final do bolo, né? Esse creme de leite. Isso aqui é a diferença dessa massa, né? Não é corante, como muitas pessoas pensam. É realmente esses ingredientes aqui que dão um diferencial na massa. A umidade da massa, que é uma massa super úmida, né? E o sabor, realmente. Vou misturar mesmo. Daí eu retiro o bowl aqui da batedeira e vou acrescentar a minha farinha, né, os secos. Aqui está juntamente com o chocolate, tá? O chocolate em pó, que pega uma porcentagemzinha pequena aí, que você pode acompanhar também a quantidade na receita. Vamos lá. Aqui já está peneirada, tá? Aí eu só vou acrescentar e misturar na mão. Alessandra, tem muita gente perguntando aqui. Vou colocar na tela aí no Instagram da Alessandra. Você faz bolo de aniversário, de casamento? No momento, a gente tá com a proposta só de sobremesas de delivery, tá? Eu foquei nessa área, Carla, agora. Eu fazia tudo, mas agora a gente tá só com as sobremesas de delivery. Que é copos da felicidade, brownies. Brownies. Isso, uma opção muito grande. E aí o bacana é que no delivery chega rapidinho, né? Exatamente. Você sentiu aquela vontade de comer um doce, a gente tá ali pra te atender e entregar a felicidade. Viu, gente? Ah, e a sua página é linda, eu sou fã. Ai, que bom. Amo o seu trabalho. Eu acho que é muito bom a gente poder realmente trazer pra quem tá assistindo o nosso programa exemplos como o seu, Alessandra, sabe? De pessoas que trabalham com o que gostam, de que fazem com amor, de que faz levando felicidade pra outras pessoas, né? O delivery, ele ganhou um impulsionamento muito grande pós-pandemia, né? A gente sabe assim, quantas pessoas, quantas famílias passaram a trabalhar mesmo tanto no home office, mas também trabalhando aí no delivery. Então, assim, abriu muitas possibilidades. Da mesma forma também que a gente sabe o quanto que a pandemia foi muito difícil. Tivemos muitas perdas, né? Tivemos muitas empresas também que fecharam, outras pessoas que abriram. Então, assim, foram muitos ensinamentos pra gente, né? Eu acho que somos outros seres humanos após passar por uma pandemia dessa, né? Com toda certeza. Quem passou por essa pandemia, quem enfrentou todas essas dificuldades, tem um aprendizado de vida muito grande nos tempos atuais, né? Eu acho que pra você também foi uma virada de chave aquela época, né? Sim, sim, com certeza. Porque a pandemia, ela mudou muita coisa, né? E aí a gente teve que mudar muitas pessoas nas profissões também. Algumas coisas pararam, mas o importante é não desistir, né? Erguer a cabeça e se reinventar, né? Reinventar. Com toda certeza. Ó, agora a gente já colocou os secos. Eu vou acrescentar agora o nosso corantezinho. Eu não botei quantidade na receita porque é a gosto. Você vai vendo no olho mesmo. Vai de pouquinho, colocando, até você ver que deu a coloração ideal, né? Ideal. O seu red. E aí você vai levar essa massa de volta pra batedeira e dar uma pequena misturada. Não precisa mais bater muito, tá? Só pra poder homogenizar total os grãos de farinha de trigo, né? Ah, mas ela fica muito cheirosa, gente, essa massa. É incrível essa massa porque o leite de coco, ele dá um diferencial, né? E o cheiro é bom. Nossa, já pra começar... E o sabor. Nossa, muito bom. Já é pra começar muito bem a sua semana aí, viu? Pra você já levar aí a felicidade pra sua casa. Pra você que tá assistindo. Ai, Carlinha, eu quero a taça da felicidade. Eu quero o bolo red velvet. Hoje você tem quantas... Quantas... Quantos produtos na tua página? Giram em torno de 10 produtos. 10, né? Mais ou menos, isso. Coços da felicidade. Coços da felicidade de 4 sabores. Aí temos os sobremesas menores de 3 sabores. E temos os brownies, que são bordinhas de brownie, brownie recheado e afogadinho de brownie com Kinder. Eita! Muita opção deliciosa, gente. Vocês têm que conferir lá na nossa página, tá? É isso aí. A gente vai colocar a página aí pra você, ó. Doceria Felicidade HE. Pronto, gente. Aqui a gente já finalizou nossa receita. Praticamente, ó, só vamos colocar o fermento, tá? Fermento por último, sempre. Por último. E vai misturar delicadamente agora. Vamos lá, botar o fermento. Alessandra, mas como essa massa fica bonita, né? Linda. Ela fica linda. Ela fica brilhosa. Aí aqui, tranquilo, se você tiver botado uma quantidade de corante, depois que misturou, você vê, não, eu quero mais vermelho, pode colocar mais um pouquinho e misturar junto com o fermento. Não tem problema, viu? Agora, depois que você colocou o fermento, não precisa mais bater. Já está no ponto de levar pro forno, tá? Botar na assadeira. Forma untada. Isso. Nossa forma aqui já tá untada com desmoldante, tá bom? A gente usa desmoldante, mas você em casa pode untar também com farinha de trigo e manteiga. Fica a seu critério, tá bom? Você que tá fazendo pra comer com a família, né? Pra degustar com os amigos. Fica ao seu critério. Então, vamos lá. Massa já tá toda homogênea, vai. Vai ser colocada aqui na nossa forma. Olha isso, gente. Essa massa é linda. Super cremosa, né? Ela tem um brilho. Quem tá assistindo o programa deve estar... Meu Deus, Carla, que massa brilhosa é essa. Olha isso aí, gente. Forno a 180 graus ou 200? 180 graus. Quanto tempo? A gente pré-aquece 10 minutos e fica... Aí varia de acordo com o seu forno, né? Essa receita aqui, ela assa em média de 30 minutos, tá? 30 minutinhos, né? Ou menos, dependendo do seu forno. Então, agora a gente vai colocar esse bolo no nosso forno aqui. Vamos levar aí por volta de 30 minutinhos. mais tarde eu volto aqui na nossa cozinha. Tá bom, Alessandra? Pronto. Volta com a nossa revista meio norte. E agora você vai ensinar pra gente uma outra opção que é pra poder fazer a taça. Na verdade, esse é o recheio de creme X e essa é a geleia de morango que a gente vai ver como é o processo pra fazer. Porque é uma combinação que é tradicional do Red Velvet, né? Com creme X. Então eu vou ensinar esse recheio que é maravilhoso e é super simples, na verdade. Assim como o bolo, né? A gente viu que a massa é uma massa super simples de bater e fica maravilhosa. Então tá bom. Então daqui a pouco eu volto porque é mais ou menos o tempo que o bolo ele tem que ser feito enquanto o bolo tá no forno, né? E isso, a gente aproveita enquanto o bolo tá assando a gente já faz o recheio e a geleia. Ah, maravilha. Então já já eu volto aqui no nosso programa porque agora, gente, deixa eu falar pra você da sua autoestima, o quanto que é importante a gente cuidar da nossa autoestima, né? Silvia's Hair é o salão de beleza assim que eu super... Vai seu microfone e já já tu volta aqui no programa porque, gente, olha, eu acho que o pessoal aqui hoje tá daquele jeito, né? O jogo é que tá deixando todo mundo assim, é, Joifran. Vocês tão percebendo como hoje o programa tá assim? Tá uma loucura. Tá uma loucura. Como é que tá o jogo? 2 a 0 ainda, é, Aline? Minha gente já tá 4 a 0. Meu Deus. A seleção feminina do Brasil tá dando show. Arrasando. E é isso, gente. O programa tá aqui desse jeito, essa loucura. Porque, assim, tá todo mundo aí, né? Nessa alegria danada da nossa seleção. Mas vamos lá. Fazer essa calda aqui. Já estamos aqui com os nossos ingredientes. Já coloquei na panela. Vai ficar disponível pra vocês, tá? Toda a quantidade certinha. E vou mostrar o ponto certinho aqui, que já tá quase finalizado, do nosso recheio de creme X. Pra gente botar no nosso bolinho Red Vulcão. Aqui a Carla tá mexendo, ó, me ajudando aqui. Ajudando, né, meu amor? É, o nosso geleia caseira de morango, que ela é unicamente três ingredientes. É, suco de limão, né? Limãozinho puro. Sim. Morango, você pode optar pelo fresco congelado, dá certo do mesmo jeito. Dá certo do mesmo jeito, né? E o açúcar cristal. Então, é só botar a quantidadezinha certa que a gente disponibilizou pra vocês. E vai ficar esse doce caseiro maravilhoso, né? Essa geleia. que você pode deixar no ponto que você quiser. Ou com os pedaços de morango mais, né? Isso. Maiores. Ou deixar apurar mais um pouco pra virar realmente a geleia, né? Entendi. Enquanto isso, agora sim a gente chama a Amandinha. A Amandinha que também tem invadido muito aqui o nosso programa, né, Amanda? Ah, agora sim. Agora tá ok, viu, gente? Tô chegando aqui pra falar sobre... Lojas Noroeste, Credshop, Ideal Alimentos, Protekar, R2 Biju, G3 Telecom, Emporio Prime, Água da Boa, Armazém do Severino, Mike's, Elite Eventos, Imagem e Ação, Claro, Hiperfarma, Apoio, Ativa Comunicação, Case Produções, Gráficas GSJ, Emporio Pescados. E a gente segue aqui, ó. Eu com a geleia e a Alessandra com... Ó, nosso recheio aqui já tá pronto. Vou mostrar pra vocês aqui o pontinho. Como é pra um bolo vulcão, a gente gosta desse pontinho aqui mais molinho, né? Então aqui ferveu, deu aquela cremosidade pro recheio, você já pode desligar o fogo, tá bom? Já podemos desligar aqui também ou deixa mais um pouco? Pode desligar, tá? Que a gente tá com a geleiazinha que a gente já vai mostrar a textura pronta aqui, tá bom? E vamos fazer a cobertura do bolo. Então bora lá, desligar, já no ponto aí, tá? Olha, enquanto a gente vai arrumando aqui, deixa eu falar da Piauí Moda House, o maior evento de moda do nosso estado está chegando, tá? Logo, logo a gente vai trazer mais detalhes aí pra você, você que se impulsiona, né? A continuar em movimento, Piauí Moda House, edição 2023, vem com tudo e acontece de 22 a 24 de agosto no centro de convenções de Teresina. Desfiles, lounges, exibição. Bolinho. A gente vem aqui com a calda, ó. Gosto de fazer dessa forma o vulcão, coloca a geleia no meio também, olha que textura maravilhosa dessa geleia, gente. Olha isso. Uau! Aí aqui a gente mais cobertura de creme X. Aquele modo bem pra comer em casa mesmo, com a família, com os amigos. que delícia, que delícia! Finalizamos aqui. E agora a gente vem com mais geleia, porque nunca é demais, tá? E vamos espalhando aqui a nossa calda tá bem quentinha, que acabou de sair do fogo, né? Essa mistura fica incrível. E pode deixar ir caindo e espalhando no bolo inteiro, ó. Quanto mais moranguinho melhor, né? Isso. Fica lindo, né? Maravilhoso. Essa mistura é excepcional, porque ela traz aquele azedinho, né? Ela dá uma... E dá quebrada no doce. Na verdade, o bolo red de pé, o bichinho tem uma massa muito boa, né? E ele, assim, é muito delicioso, gente. Aí aqui você finaliza do modo como você quiser. Aqui a gente tá botando alguns morangos frescos pra dar um toque especial e ficar mais bonito, né? Ó. Quer fazer essa delícia? Aproveita. A gente vai colocar no nosso Instagram toda a receita, tanto do bolo quanto do recheio, da geleia também. A gente vai disponibilizar pra vocês. E se você quer fazer o seguinte, já quer encomendar esse bolo red velvet, ó, você ia felicitar, né? Obrigada, Alessandra. Eu que agradeço o convite, foi muito especial.